Muito obrigada pelo convite, eu sou a Marília, meu nome é Marília Ruiz e eu sou jornalista esportiva. Isso inclui muitas coisas, então na verdade, para falar bem a verdade, eu sou jornalista de futebol. Ainda que eu já tenha feito outros esportes, tenha coberto a Olimpíada, Pan-Americana, etc. De fato, a minha especialidade é o futebol. E aí, para falar disso, eu muitas vezes fui chamada em semanas de comunicação para falar sobre a minha profissão e sempre a primeira pergunta, a segunda, logo no começo, a pergunta é mas você não é mulher, sempre tinha a questão do gênero, por que eu gosto? Ah, você gosta de futebol? Mais ou menos você perguntar para o médico, você gosta de corpo humano? Você gosta, mas eu percebi que talvez, eu vou levantar porque eu não sou tão óbvio assim, eu percebi que talvez na minha arrogância inicial, você fala, é óbvio que eu gosto de futebol, que de fato existiu uma estranheza, para dizer, um preconceito, com o fato de eu ser mulher e falar de futebol. Então eu comecei a deixar de achar que essa primeira pergunta era ofensiva, tipo, você gosta de futebol? Eu gosto, né? Para entender por que isso chama tanta atenção. E normalmente eu respondo isso, eu sei que tem gente que está aqui, depois que saiu o que eu viria aqui na semana de comunicação, me mandou uma mensagem pelo Facebook, alguém que está fazendo um PCC sobre isso, sobre mulher no futebol, etc. E isso é bem recorrente. E eu sempre faço uma analogia, é como se, não sei quem tem filho aqui, quem tem irmão, filho pequeno, se o seu primeiro dia de escola fosse levar seu filho na escola e a professora do maternal fosse um homem, bombadão. Você espera o quê? Você espera que seja uma professora, fofinha, delicada, que fale baixinho, bem diferente, fale baixinho. Você não espera que seja um professor, grandão, faça academia, que seja sobre o professor do seu filho de maternal. E talvez seja essa a primeira impressão das pessoas, porque você fala de futebol? Então a analogia é essa. E de fato, no segundo momento, a pessoa vai perceber que sim, eu gosto, sim, eu falo, sim, eu entendo, né? E que essas coisas não são pedantes. Eu trabalho com isso, porque eu gosto disso. Mas a questão de gênero sempre é muito importante. Porque é mulher, porque fala de futebol. Porque é mulher, porque fala de futebol. Desde que eu entrei nesse mercado do trabalho, desde que eu trabalho com isso comigo, o primeiro que eu falei foi na Folha de São Paulo, o Guilherme foi no meu primeiro dia, subeditor na época, o meu editor, não sei o que me contratou, não estava, virou pra mim e falou assim, ah, mas eu não gosto de mulher falando de futebol. E eu respondi, falei, bom, você não tem que gostar de mulher falando de futebol, você tem que gostar de futebol, tanto faz quem assina a matéria. Você não cai na matéria e fala assim, ah, isso aqui é mulher, vou ler. Matéria de, sei lá, medicina. É homem, vou ler, porque eu confio em meio de um ano. Você lê a matéria e poucas vezes, eu não sei nós, coleguinhas, batemos o olho na assinatura. Assinatura é uma coisa muito mais corporativa do que pra quem está recebendo aquela informação. Óbvio que tem uma importância, que você assume a responsabilidade pelo que você escreve. Mas falar de futebol, de semana da moda, do festival do Rio, ou do jogo do Balbeiras, vamos pegar seu espetáculo lá? Então, se faz quem está assinando a matéria do grupo, foi assim como pra todo mundo. Pra mim, que achou o resultado bom, pra quem não achou o resultado bom, foi assim como pra todo mundo. Então, aos poucos, as pessoas entendem que a questão do gênero é menos importante. Ainda que sempre, todo ano, eu começo a falar assim, vou ver quantas vezes esse ano eu vou falar sobre esse assunto. E aconteceu uma coisa muito interessante, na semana de comunicação da Castelibro, há, sei lá, cerca de um mês atrás, mais ou menos, que fui dar uma palestra, a gente foi dar uma palestra eu, uma, o Bete, um PVC, e o Maurício Oliveira, do Lance, pra falar do 7x1. Era um ano do 7x1, e falar o que foi, o que significou o 7x1, não só pra seleção brasileira, mas pro jornalismo esportivo. Bom, a gente mudou a relação, ou com a seleção brasileira, ou com a cobertura de futebol, depois já aconteceu uma catástrofe, ficou uma queda. E aí, alguém perguntou, pra mim, sobre se eu sentia preconceito, quando eu dava a minha opinião. E aí, o PVC pediu a palavra, e deu uma resposta muito interessante, que talvez, como homem, seja mais fácil dele falar do que pra mim. Eu, sinceramente, senti preconceito algumas vezes na minha carreira, senti. Mas, é o que eu também sempre falo, eu não trabalho pra formar opinião sobre todas as mulheres, eu trabalho pra formar opinião sobre mim. Sabe, eu não tô aqui pra falar, todas as mulheres entendem futebol, não. Não são todas que entendem. Eu trabalho pra todos os dias provar que o que eu faço, é ok, as pessoas podem me pagar por isso, que tanto faz, se eu sou uma mulher. Mas, porque você deu uma resposta interessante, eu falei só, olha, de fato, no jornalismo esportivo, quando eu entrei na Folha, eu na Folha, a Valéria Zucquerano Estadão, que eu fazia futebol, depois ela passou a fazer, a Mariana Lajou no lance, fazia vôlei, depois até ela fez pouco de futebol na Folha, e nos grandes jornais, e tinha a Glenda, que trabalhava no Zotate, que também nunca fazia futebol, fazia outras coisas. Éramos nós. Não tinha outra mulher. Então, de fato, era uma coisa, eu chegava no treino, eu entrei na Folha, pra fazer Corinthians. A primeira vez que eu entrei no Corinthians, o Corinthians Chirapato, ser campeão mundial, ia disputar a Libertadores, tinha lá. Era outra época, a internet não era do jeito que eu tinha. dez caras de jornal, mais dez de rádio, mais os poucos sites que existiam, mais as TVs, eram várias coletivas de imprensa, se cortava nos dedos quantas pessoas eram mulheres. E aí eu posso dizer que o meu cartão de visitas, e eu consegui, no começo, ser respeitada, porque eu tinha um sobrenome importante, eu era a repórter da Folha São Paulo. Então, se no começo, as pessoas não sabiam quem eu era, elas sabiam o jornal pra qual eu trabalhava. E isso, de fato, eu considero ter sido um ótimo guarda-costas no começo. Porque é difícil. Você chega lá, tem vinte homens treinando, mais dez da comissão técnica, mais vinte jornalistas, mais o carregador de luz, cabo da CV, você chega lá, linda e formosa, pra fazer um treino. Claro que chama a atenção. Igual o professor Bombadão do maternal. Chama a atenção. Mas você vai lá um dia, dois, três, a semana inteira, você é setorista, você vai em todos os jogos, todos os treinos. Aquilo começa a passar despercebido. Ninguém mais percebe que tem uma mulher, a não ser que apareça outra. Mas aquela já fica meio que do meio. E isso foi acontecendo aos poucos e hoje existem muitas jornalistas mulheres fazendo futebol. Foi o que você falou. Relatar futebol deixou de ser um problema sendo você mulher. Mas ainda há muito preconceito pra opinião. Você vai ouvir poucas mulheres opinando. Eu fui a primeira mulher a comentar um jogo de futebol de Copa do Mundo no Brasil pela Fox Sports no ano passado. Nunca uma mulher havia comentado um jogo de futebol de Copa do Mundo no Brasil. No Brasil. Não estou dizendo na Tanzânia, com todo respeito, no Congo Equatorial. Estou dizendo no Brasil, um país que fala de futebol todos os dias, em todos os meios de comunicação, em todos os botecos, em todas as emissoras, pouquinho que seja, mesmo que não tenha direitos de transmissão, fala de futebol. Nunca uma mulher havia comentado um jogo de futebol de Copa do Mundo no país do futebol. Então isso significa alguma coisa. Significa que de fato existe um preconceito pra opinião. Quando eu falo uma bobagem, todo mundo fala, é porque eu sou mulher. Se o Vitor falar é porque ele é puritiano. Não é porque ele é homem. Se eu falar, não é porque eu sou puritiano, é porque eu sou mulher. Então isso ainda é um preconceito. Isso ainda é uma coisa que aconteça. Mas nunca, nunca mesmo, nem quando eu resolvi comentar jogo, ou escrever coluna opinativa, ou vender colunas opinativas que eu mando por mail, nunca foram atrás de alguma coisa que eu sou mulher, as pessoas não vão me respeitar. Eu tive muita sorte de construir uma carreira que começou como repórter, relatando, e fui aumentando a minha responsabilidade no jornal, e depois na MP, e depois na rádio, e depois nos sites, e foi aumentando a ponto de eu dou uma opinião agora, e tanto faz se a pessoa vai gostar ou não. Eu não tenho essa questão de a minha opinião vale menos ou mais. Até porque, pra quem quer ser jornalista esportivo aqui, isso é uma coisa muito difícil da gente desenhar ou descrever. Mas a nossa profissão profissão de quem quer ser jornalista esportivo é muito diferente de quem gosta de futebol. Todo mundo gosta de futebol. Aliás, a maioria gosta, o que torna a profissão um pouco mais difícil. Porque se você escuta a Miriam Leitão comentar o dólar, a nova política econômica, ou se precisa ou não do CPMF, poucas pessoas se consideram conhecedoras de economia a ponto de desfazer o argumento dela. Pode falar assim, ah, pode até desfazer o argumento do ponto de vista político. Ah, ela é educana, ela está falando isso porque ela é educana. Mas pra desfazer o argumento dela do ponto de vista econômico, olha, ela está falando uma bobagem, porque essa questão que ela está falando que ela aumenta a taxa de juros, aumenta a inflação, diminui a inflação, aumenta, você não consegue. Você precisa estudar muito. Mas no futebol não. No futebol, todo mundo entende. Então, qualquer coisa que você fala, além de estar muito bem embasada, não é só isso que te faz jornalista se for de jogo. Não é só chegar e falar assim, puxa, o juiz ontem Chapecó, não sei, tem assistido o jogo, não tem condição de ser jogado. Ele não sabia o que fazer, não sabia se dá um gol, se dá um gol, se dá um gol, se dá a frata vermelha, se não dá, se acabava o jogo, se não acabava, se dava a crescita. Tudo ele tinha que perguntar pra alguém que estava assistindo o jogo na televisão. O jornalista se for de jogo é um pouco isso. Todo mundo está vendo o que você está fazendo. Então, tanto faz o time que eu torço. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Mesmo quando isso não estava na moda, como hoje, parece estar muito mais tranquilo. Falar o time que eu torço. Porque eu já tinha contra mim, eu falava, a mulher, é loia, é não sei o que, quer ser, há 15, 16 anos atrás, ainda mulher que falava de futebol queria ser apresentadora e ler e-mail. Então, já era mulher, não ia ler e-mail, não ia ler, olha, fulano de tal, quer saber isso, eu ia falar sobre futebol e da opinião. Então, eu achava muito importante para criar essa respeitabilidade e essa, se me sentir que as pessoas consideravam uma pessoa sincera, eu falava o time que eu torci. Quanto foi o seu torço para o Corinthians, ou não? Quanto foi o João? Dois a dois. Eu posso ficar mais feliz ou mais triste com o resultado. Mas todo mundo assistiu. Antigamente, nem tinha todo mundo assistindo, mas ontem, todo mundo viu, viu na sequência na internet, viu os comentários no Twitter. se eu for falar sobre o jogo, eu tenho que falar mais e mais bem falado sobre o jogo do que todo mundo. E aí, não faz o time do meu Deus. Se eu falar qualquer bobagem, eu não sei, ah, por exemplo, ah, o gol da ponte estava impedido. A segunda pergunta, não sei se eu gosto de futebol, se eu sei a lei do impedimento, né? Eu vou deixar logo na sequência. Você gosta de futebol? Mas você sabe a lei do impedimento? A segunda. É uma bobagem, então, assim, falar o time que torce, eu entendo até quem não declara. Entendo os argumentos, a violência, da percepção, etc e tal. Eu não concordo, mas entendo. Mas acho que, de novo, voltando ao que eu estava dizendo sobre a dificuldade de ser jornalista esportivo. Porque o que a gente fala, o que a gente quer falar, reportar, é uma coisa de domínio público. Então, não adianta, não é um papo de boteco. Não posso chegar lá, assim, óbvio que existe jornalismo esportivo, que quase, dependendo do meio de comunicação que você trabalha, ou horário do almoço, ou é um hipóteso, quase vira uma conversa de boteco transmitida em rede nacional. Quase. Mas, de qualquer forma, se você está um desses programas ou trabalha com isso, é porque você já atinge um nível, ou tem uma assinatura tal, que as pessoas querem saber a sua opinião e querem ouvir a sua conversa de boteco. Mas, de qualquer forma, se você trabalha com isso, você tem que dar mais, saber mais. Eu não posso, por exemplo, não saber o que aconteceu durante a semana inteira no treino porque o coitista não tem lateral. Extingar o Tite, porque ele fez alguma coisa. Eu posso até não concordar com ele, mas tem que ser um pouco além de falar assim, ei Tite, não põe o grudinho. Saber se no exame, falar com o fisiologista, se o Jax não podia jogar o jogo inteiro, se ele não tinha que ser substituído, que existe um exame que se faz, que mede a quantidade de creatina no sangue, que diz quanto o jogador pode jogar antes de estourar o músculo. Todas essas coisas, todas essas informações, você vai variando durante a semana. Nem é notícia, não adianta eu escrever lá no meu blog, olha, o Jax não vai poder jogar 85 minutos, porque segundo o fisor, ninguém se interessa por isso. mas é uma das coisas que eu preciso saber para na hora de cornetar ou não cornetar ou saber o que está acontecendo, poder explicar para o meu telespectador ou para o meu ouvinte ou para o meu leitor ou até para conversar com alguém sobre o futebol com um pouco mais de refinamento que a conversa de Guterbo é de quem vai ler o lance hoje. Ficou lá, não se tirou o Jax. Então, eu acho que a discussão principal em relação ao jornalismo esportivo é essa linha fina, porque, de novo, de novo não, mas futebol é entretenimento para quem lê. Futebol é lazer para quem lê. Não é o caderno de... Futebol não é a página 2 do jornal que você vai ler no editorial de jornal o que ele pensa ou não pensa sobre o que está acontecendo no Brasil. Futebol é a página que ele vai ler para se estressar ou para saber de uma coisa que para ele traz prazer, que é esporte. Ninguém ganha dinheiro com isso. A maioria das pessoas gasta dinheiro com isso. Compra camisa, compra ingresso, passa o domingo fora. É o momento do lazer da pessoa, mas não de quem escreve. Por isso que a gente vive num momento difícil de dividir o que é jornalismo e o que é entretenimento e quando dá para fazer entretenimento falando de esporte. Sempre com uma pegada de que se você é jornalista, você não está ali para fazer entretenimento só. Você pode até ser... Pode ser coloquial, pode ser uma linguagem informal, pode dispensar o hard news, pode eleger uma linha editorial mais light, mas é jornalismo. Continua sendo jornalismo. só um... Continua só com os amplos que você fala com os alunos. Já que o tema da sua palestra é a questão de gênero, a mulher muito bem subjetiva. A gente conhece faz um pouquinho de tempo. Ele foi a maternidade quando eu nasci. Ele é mais velho. A questão do gênero é a seguinte, eu falo com todos os alunos que me perguntam, a relação com como você vai trabalhar em cidades, por exemplo. Você não sabe com a pauta que você vai fazer, você não sabe com o paco a roupa que você vai trabalhar, porque você pode pegar tanto uma pauta na assembleia que você tem que ir mais arrumada, quanto pegar uma reintegração na favela que vão mexer com você e tal. Na relação do esporte aqui, bom, gente, meio idiota falar que cidade é machista, porque é, mas no futebol era um pouco mais, tudo que é um pouco mais. a intolerância um pouco maior, a imbecilidade um pouco maior, o machismo um pouco maior no futebol, ele é uma caixa de ressonância maior na sociedade para qualquer que seja assunto. Ninguém na rua passa alguém gritou, bicho, piada, antipapando, 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 tudo é permitido mais do que o normal, inclusive em relação ao machismo. Ele tem que ser, por exemplo, eu vou trabalhar, eu vim trabalhar junto quando nós nos terminamos juntos, são os irmãos, a mãe falava assim, filho, eu vou te dar uma moeda qualquer dia, do jeito que ia trabalhar todo maluqueiro e você ia arrumar só que o limite, eu não sou julgado, agora ainda tem prisão e um pouco mais, mas eu não sou julgado quando eu vou trabalhar na matéria, se a meia está combinando com o subar, com orelha, com o cabelo, e a mulher tem esse julgamento, antes de saber o que você vai falar, se você está bem vestido ou tal, se está provocante, não provocante, enfim, mulher é uma coisa só, você é uma mulher, a Patrícia é outra, a Amanda é outra, a Rebeca é outra, são as diferenças, e como esse tipo de coisa prefere no seu trabalho, porque assim, você vai participar no meio de homem, machista, esse homem do futebol é machista, não só os repórteres, colegas, mas o entrevistado, para você se colocar numa posição de não uma menina que vai ler e-mail e que é gostosa na televisão, porque tem várias mulheres que fazem esse papel, não é que é uma coisa piada, esse machismo é fomentado para quem toca fazer isso, existe esse papel na televisão, é só ligar na televisão, você está mal, então como isso atrapalha, ou faz você pensar em suas coisas? Uma das primeiras entrevistas que eu dei, sobre o fato de eu gostar de futebol, ser mulher, fazer o Corinthians, trabalhar com isso, foi um terraço para a visão da VG São Paulo, que foram tirar uma foto minha, num dia que eu estava, por acaso, de vestido, meia calça, sapato, não tinha que fazer um treino, e aí até era assim, ah, sapato alto, carinha de boneca, mas não sei o que lá, era uma coisa assim, era bem, bem clichê, e aí eu lembro que a resposta que eu dei era assim, ah, mas você vai trabalhar assim? Eu falei, eu não acho que eu preciso amarrar uma voz na cintura para ser respeitada, e eu realmente não acho, nem no campo de futebol, nem para vir aqui na Barão de Tapetininga, nem para ir buscar meu filho na escola, eu não acho que para ser mais ou menos respeitada, eu preciso amarrar uma voz de monetona cintura, eu acho que eu posso ir trabalhar de vestido, óbvio, eu não ia trabalhar de vestido em dia que eu ia fazer jogo, porque em estádio tem que subir escala, descer, sabe, é uma questão de bom senso, agora, é óbvio, é óbvio, que isso chama atenção, é óbvio, é óbvio que a maioria dos caras, e aí é um cristão de jornalista, vai trabalhar com tênis meia, cabelo sem fazer, a blusa amarrar sem passar, isso é coisa de, ainda mais no ambiente informal, os jornalistas esportivos vão trabalhar de modo informal, eu nunca fui assim, inclusive porque quando eu entrei na Folha, eu fazia direito na PUC, então eu tinha que, não era uma coisa só, não era só, eu trabalhava na Folha, eu trabalhava na Folha, tinha que ir para a PUC, outra coisa que fazia diferença, eu trabalhava na Folha, eu não trabalhava no Agora, na Vespa Esportiva, quer dizer, todas as outras pessoas que não eram no esporte, elas tinham se vestido de uma outra forma, não podia chegar eu lá de tênis, e, sei lá, uma blusa amarrada nessa, só porque eu trabalhava no esporte, não, até porque, por exemplo, eu trabalhava no esporte, eu era da Folha, mas o dia que der para o avião, o ataque de 11 de setembro, eu fui trabalhar no 11 de setembro, no dia da eleição, primeira eleição do Lula, eu estava fazendo o jogo do Corinto, o jogo do sábado, e no domingo, quando ele ganhou a eleição, foi todo mundo fazer repercussão da eleição, e não podia estar lá, e no comitê central, todo mundo der o gravato, fazer dois entrevistas, eu chegar lá, com a blusa amarrada na cintura, o jornalista tem um pouco disso, você tem, óbvio, você tem que, isso acontece um, três, cinco dias no ano, mas o que acontece? E você não sabe quando isso vai acontecer, então, existe mesmo, o preconceito, eu acho que tem uma questão de bom senso, não é o mesmo vestido que eu ia na balada, que eu ia trabalhar, mas eu ia trabalhar de vestido muitas vezes, o dia que eu ia fazer treino, o dia que depois, eu ia voltar para a redação, o dia que ali, a sexta-feira, que eu ia ficar com a exposição à noite, então, eu ia sair dali, eu ia ficar trabalhando, não tinha nada para fazer, eu ia, ah, safado alto, eu sempre usei, sempre usei, agora, isso vira mais uma coisa de piada, vira, porque todo mundo está de tênis, não pendei o cabelo, nós do almoço, vamos almoçar, no sanduíche, vamos almoçar lava, tudo vira uma coisa diferente, porque uma moça, num lugar em que você tem, uma moça trabalhando em uma borracharia, você imagina, é mais ou menos isso, a gente trabalha em uma borracharia, né, do ponto de vista do machismo, do vocabulário, da frequência, dos entrevistados, né, você não vai entrevistar uma pessoa, muito dificilmente você vai entrevistar uma pessoa que vai emprender a sua alma, muito dificilmente, então, é muito dificilmente você vai para uma entrevista e volta para uma visão de mundo diferente da que você já possui há anos, então, até para você não emburrecer, você precisa, né, minimamente, estar preparado para aquilo e saber, acostumar ouvindo com as coisas que você ouve, você está escritando, está trabalhando lá na redação, você está ligando, todo mundo no computador, é uma mulher para lá, você vai, na primeira vez você vai, na segunda você já sabe que não é para você, porque as outras pessoas estão chamando para ver outra coisa, se você for chamada, você for chamada por engano, você continua trabalhando, e não é para você, né, porque, olha o que tem aqueles e-mails, e-mails conjuntos da redação, quando você percebe que tem todo mundo, não há, não é para você, mas assim, são coisas que você sabe, eu sou de uma família, eu tenho dois irmãos homens, eu só tenho um primo homem, eu já estava acostumada, foi só, só aumentou um pouquinho a quantidade de homens ao redor, mas o vocabulário, as histórias, o que aconteceu, eu já estava mais ou menos acostumada, agora, de fato, pode ser um choque, eu vejo, por exemplo, eu fiz faculdade, eu morava com duas amigas mulheres, uma delas até tem irmão homem, mas a outra tem duas irmãs mulheres, e era um mundo completamente diferente o delas, eu falava assim, nossa, elas nunca foram num jogo, não tenho a menor ideia, eu lembro que uma dessas amigas, eu sou uma amiga do filho dela, ela disse, Mara, e hoje quem está jogando? Corinthians e Palmeiras contra quem? Eu disse, eu diminuo Corinthians e Palmeiras, nunca jogam junto, elas jogam um contra o outro, ah, não pode ser isso, isso contra aquilo? Não, não pode, nunca pode, então era um mundo completamente diferente, então, óbvio que existe, eu sou do extremo contrário, eu nasci pra isso, eu gosto disso, não me incomoda, não acho que ruim, ainda que eu vá de vestido, que eu vá de salada, produtos orgânicos, etc e tal, que não tem nada a ver com meu irmão, eu gosto muito de palmeiras, e eu acho que... Tem que ser uma coisa que lida com uma... você deve ter muito pensado, porque assim... Então, isso é outra coisa, muito pouca, sério? Muito pouca, primeiro, de novo, porque eu tinha um sobrenome famoso, era da fundição de São Paulo, era difícil, era uma primeira, ela tinha que ir lá lá, podia até ter vontade, não importa a fundição de São Paulo, não vou falar nada. Segundo, porque sem ser... pesante, é muito difícil um jogador de futebol falar comigo, que é o... é muito difícil, sem medo, né? A maioria das mulheres aqui sabem que qualquer tipo de postura de mulher, um pouco mais, é... uma palavra que eu queria usar, mas qualquer mulher, um pouco mais... eu vou usar uma interativa, não é essa palavra que eu queria usar. Inive. Então, você faz uma pergunta, usa o português correto, não dá nem um dia, nem tchau? Não tem muito isso, agora, acontece? Acontece com as costas, acontece com o que aconteceu, o único caso em que virou um problema pra mim na justiça, que foi o caso do Leão, que faltou com respeito comigo e eu tava ao vivo na Record, então foi uma coisa bem fácil até de ganhar, porque ele foi bem imbecil, mas é difícil a coisa cantada, porque, primeiro, eu tinha um sobrenome famoso, depois, entre aspas, eu fiquei, as pessoas sabiam a minha reputação. Então, acho que isso também causou, assim, eu seria cantada jornalista, de jogador, de técnico, de jornalista, assim, mas... Eu digo isso porque, assim, eu nunca trabalhei com esporte, eu nunca trabalhei com política, mas eu recebia cantada, assim, não era desse meio, assim, e eu sempre tava, assim, toda... Então, mas eu acho que é não andar, na política, é uma relação de quase igualdade, não são todos, eu sei disso, mas é uma relação de poder, de quase igualdade, no esporte não, no esporte não é, ainda que os caras tenham muito dinheiro, e sejam muito famosos, você percebe pelo... Sem ser preconceituosa, é um conceito, você percebe pelos relacionamentos que eles têm. Eles costumam se relacionar com gente menos inteligente, menos preparada, menos tudo que eles, eles não sabem ser menos que ninguém. É difícil, essa relação jogador de fio, eu não sei mais sociológico, eu tenho que chamar outra pessoa para falar sobre isso, mas você percebe porque, assim, não é um caso, são quase todos os casos, ou eles namoram com um monte, mas namoram com a namorada da infância, porque tem menos medo dela, ou você percebe que tem sempre uma mulher à sobra, não ao contrário, é difícil uma relação de duas pessoas da mesma altura. não é em relação ao homem e mulher, não é mais assim, a gente estava junto no tempo, a gente não faz essa história, e o futebol é um meio de analfabetos funcionais, que tem dinheiro envolvido, então a pessoa não tem... A questão é que ela brinda com muito dinheiro, tem que saber investir, tem que saber engajar, e tem dificuldade de formação, e a pessoa fica arrogante, porque ela tem todo mundo, então não vai atrás de estudo. isso aconteceu em 2000 ou 2001? 2001, chegou. A gente fazia... Bom, a gente se encontrava em casa, depois se encontrava na Folha, porque o prédio da Folha agora é o mesmo, e depois se encontrava no treino, então eu comprei a Corinthians para agora, eu comprei a Corinthians para a Folha, era o inferno, tinha o treino de tudo, mas a gente estava no treino do Corinthians, e... Bom, primeira coisa que ela falou, a Folha de São Paulo é... ainda era mais época do que hoje, hoje tem 300 sites, mas na época era 3, 4 jornais, e a TV que fazia futebol, o Sport TV é se pendurando incipientes, a TV acaba incipientes, então o jornal tinha um preço muito mais... maior do que hoje. Enfim, e o Xemburgo estava passando por um problema lá, o time estava numa merda, só perdia, e a torcida não xingava o Xemburgo, não vaiava, a torcida aplaudia, é isso que continua. É, a torcida trabalhava muito mal no campeonato, e mais por incrível que pareça, a principal organizada não xingava o time inteiro, mas aplaudia o Xemburgo, aí eu descobri que ele estava dando dinheiro para o Carnaval da Gaviões. E aí, o Corinthians perdeu de 3 a 0 para o Guadalino Pacaembu, e a manchete da Folha, que não é comum isso, normalmente não é o repórter que faz título, mas nesse dia fui eu, da Folha, era assim, Corinthians é goleado, vírgula, e Luxemburgo é ovacionado, vírgula, e duas orações, vírgula, e outro sujeito, sei que precisa de muito, vou falar o português muito, bem básico para entender o que tinha escrito no título, mas é, Corinthians é goleado, em casa, vírgula, e Luxemburgo é ovacionado. No dia seguinte, chegamos lá no trem, de manhã ele atravessou o campo, que nunca ele correu tão rápido assim, na direção dos repórteres, ele estava eu lá, ele estava eu lá, você é louca, você não estava no Pacaembu, eu nunca na minha vida fui ovacionado, eu falei, se você está falando, não, não quero coligar a Folha, eu quero que você se reentrate amanhã, porque eu nunca na vida fui ovacionado, eu falei, você quer que eu escreva isso, eu vou gravar, nunca na sua vida você foi ovacionado, não, porque eu nunca, ele foi ovacionado, vai lá, eu não, você só de preso, oxe, aí falou alguma coisa no ouvido dele, aí ele falou assim, ah, aí me confundi, eu sabia assim, já foi ovacionado assim, pediu desculpa, pediu desculpa, aí eu falei, bom, então você quer que eu escreva que você nunca foi ovacionado, você já foi ovacionado, você escolhe, você pode escolher, ele achou que era jogado o ovo, eu acho que ele, ele achou, aí eu falei, aí lixo, no momento eu falei, deixa eu explicar, tem uma vírgula, tem um E, você é o sujeito da outra oração, o Corinthians foi perdeu, e você foi aplaudido, isso que está escrito na matéria, mas é, é com esse tipo de gente, e o Luxemburgo, há 15 anos, era o, era ele e ele, não tinha tido o pentacampeonato, não tinha tido o pentacampeonato da seleção brasileira, o Luxemburgo, o Felipão, era um técnico famoso no Palmeiras, que tinha ganhado a Libertadores, mas não estava no nível dele, ainda ele era considerado o melhor técnico do Brasil, era esse cara que fez um escândalo no treino, porque eu usei a palavra profissional, então, é com essa, e sim, não mudou muito, a única coisa que mudou, é que tem mais assessor de imprensa, e eventualmente o cara vai ficar sabendo antes, o que é o opacionado, mas se for no bate-pronto, na pergunta da coletiva de imprensa, você fala assim, por que você foi opacionado, você corre isso, no nível de sofrer, esse tipo de, de beleza, esse tipo de reação, por isso que eu falei, dificilmente você vai com a coletiva de imprensa, sai de lá com a alma, agradecida, normalmente é engraçado, é triste mesmo, depende do que você, mas tem, obviamente que se fosse o vidro que tivesse escrito, ele não ia fazer o pitir que ele fez do jeito que ele fez, ele veio me intimidando, porque eu era louca, o que você estava fazendo no tatuque, se não foi de maquembu, tem uma coisa de, uma pegada mais, mais machista e preconceituosa, e eu percebo que tem, é óbvio que não precisou assumir o golpe, nem vestir a carapuça, mas eu percebo, se fosse o mau nariz da glúte, tivesse patrícia, se eu racionava, ou qualquer outro homem, ele ia até, talvez reclamar, mas não do jeito que ele levou comigo, ou então, por exemplo, coisas que, do ponto de vista, natural, talvez não me incomodasse, mas por exemplo, ele não pode me chamar de querido, ele fala assim, não, querida, não, eu sou querida, não sou querida, eu sou querida de outras pessoas, sua, eu não sou querida, em outro ambiente, se, ah, o diretor da empresa, ele está pensando assim, ah, Maria, querida, talvez não me incomode, mas no ambiente do trabalho, neste ambiente de trabalho, não dá para deixar, porque no primeiro dia é querida, no segundo dia ele vai te querer, te cumprimentar de outro jeito, outra pessoa vai ouvir, qual é o outro tipo de opinião, sobre você, e ainda que, você não viva sobre, não vou ficar me preocupando, sobre que todo mundo, pensa no meu respeito, eu não posso dar pano para a mão. e acaso, não é Maria, que assim, a coisa mais normal no mundo, é a gente namorar, se relacionar com pessoas que a gente convida, qualquer profissão, as pessoas trabalham o dia inteiro, professor com professor, no nosso caso, jornalista com jornalista, minha mulher não é jornalista, mas é exceção, a maioria se for na folha, é casado, normalmente é separado pela terceira vez, com jornalista, pois, nossa vida é muito regrada, mas enfim, a questão do futebol, é que assim, não é preconceito, é uma constatação, o nível cultural é muito diferente, porque para as jornalistas, no mínimo, você tem um terceiro grau completo, em jornalista, futebol, às vezes, não tem o primário, e a questão de grana, é também absurdamente diferente, é o contrário, jornalista também, tem três contas, o vermelho, e eles estão com conta na Suíça, então, é uma relação muito desigual, só que, nunca quando eu falo uma merda, eu falo merda quase diariamente, eu falo assim, é porque você é óbvio, é porque você sai montar mulher, mulher, a primeira coisa é vagabundo, como a Dilma, a Dilma não é uma grande presidente, mas ninguém fala com o Collor, com o Malouf, fala assim, é um garanhão, mas a Dilma vira vagabundo, então, a questão das mulheres, é uma questão que a gente percebe, no futebol agravado, é que assim, são poucos casos de meninas, que casam com jogadores, acontece, mas aí, normalmente, acontece, ela vira mulher, jura, porque ela não fica assim, casou com o Panfei, e continuou repórter do canal tal, ela virou TV fama, ou vira mulher, então, você tem quase uma Maria Bloquinho, dentro do Bloquinho, então, esses casos, não, mas esses casos, depois, encontra as meninas, porque assim, de uma mulher, que ela faz uma férias, e vira leitura de e-mail, e vira a pessoa, que usa a televisão, para se promover, não como jornalista, porque a mulher pode ser jornalista, e na vida pessoal dela, você ter 15 moridos, você pode dar, mas quando você usa televisão, para você se promover, e arrumar Maria, a gente via isso, acontece, casaram com jogador de futebol, ia fazer entrevista, depois de um mês, estava casada com um jogador, isso que eu chamava, o furo jornalístico, peraí, então, isso depõe contra, contra as mulheres, que estão lá trabalhando, né, e uma coisa, que está melhorando muito, quando ela começou, era muito pouco comum, bom, isso vem de Regina Rita, que foi a pioneira, mas assim, continuava assim, ela era exceção, hoje você vai no Sport TV, na SQM, na Folha, no Agora, no Agora, nós somos de hoje, tem duas meninas, e com a fungista, com a Rafa, são três, só que o que ela falou, ainda não tem o cargo, não comenta o jogo na Globo, quem comenta o jogo na Globo, eu vou casar grande, não é a... Não, nem na Globo, nem na Rádio, não é assim, mas é muito mais comum, você ver mulheres no meio, quanto mais comum é, menos choque, antigamente, talvez uma mulher diz no táxi, as pessoas entram no táxi, hoje, as pessoas entram, e não se incomodam, então talvez daqui uma geração, que não tenha essa palestra aqui na faculdade, que não seja mais necessário, eu me lembro que, eu fui trabalhar na televisão com o Avalone, em 2004, depois de que aconteceu algum movimento de mudanças, das mesas redondas, então o Avalone saiu na Gazeta, que estava sem emprego, e aí o Cláudio Prado foi para a Gazeta, o Juca, que era da Rede TV, foi para a Cultura, bom, teve uma dança das cadeiras, e eu ia muito ao programa do Juca, na Rede TV, saindo da Folha, porque eu fazia o painel de futebol Clube da Folha, o Juca estrangeira na Folha, tinha aquela coisa de falar de bastidores, o Juca gosta muito, política de esporte, então eu frequentava muito o programa dele, com o Cajuru. Quando teve a mudança de cadeiras, teve uma, a Laura Matos, que era uma repórter da Ilustrada, tinha que fazer uma matéria sobre isso na edição, aí só existe uma coisa, existe uma coisa na Folha, cada vez que tinha alguém no esporte, eles iam sempre falar, qualquer mulher que pudesse fazer qualquer coisa no esporte, nem que fosse limpar o chão, ela ia pedir para mim, porque ela tinha vergonha de falar, ó, eu tinha vergonha de entrar na borracharia, então, vinha lá, a moça vem, tem café, ela vinha comigo, será que alguém quer café? eu tinha falado, alguém quer café? então, aí a Laura foi lá toda, ai, marido, eu tenho que fazer uma matéria sobre a mesa redonda, não sei o que, você pode fazer comigo a entrevista? falei, posso, aí ela falou, então, vai vir aqui o Avalone, o Paulo Bonfá, que hoje é meu marido, o Bianchi, o Flávio Bravo, mas vão vir aqui, a gente vai fazer uma mesa redonda aqui deles, e depois a gente tem que fazer uma matéria disso, falei, tá bom, ela falou, o que é mesa redonda? eu comecei, ai, Laura, vamos fazer o seguinte, eu faço entrevista, e a gente escreve a maneira assim, porque se a pessoa não começar, o que é não, eu vou assim, era uma vez, não dá, e aí, neste dia, teve essa mesa na Folha, e eu mediei, o Avalone, quando acabou, ficou encantado, porque eles cada um falam de futebol, na década de 60 e 70, e eu podia falar também, e eu perguntava, eu respondia, eu discordava, e tal, e quando acabou o programa, acabou, a mesa redonda teve lá, e eu vou falar com o Mel, que era meu chefe, puxa, a Marilinha, desde então, o livro falou de Marilinha, Marilinha, entende o nome, que você não sabe, torceio de time serve, e não tinha assinado com a RedeTV, e no dia que ele assinou com a RedeTV, ele falou para a RedeTV, que ele assinaria, mas ele queria me encontrar lá, senão ele não ia assinar, e por acaso, eu conhecia as pessoas da RedeTV, porque eu já frequentava, quase dois anos, mas foi assim, o Avalone, que é super das antigas, e tem toda uma questão, com a filha dele, mulher, que é, ah, porque a Carol não pode, porque a Carol isso, porque a Carol aquilo, porque ele é, ele é super machista, mas que comigo ele não teve, porque essa barreira de, ela entende, ou ela não entende, não existiu para ele, a primeira vez que ele me viu, falando de futebol, ele percebeu que eu entendia, então ele me trata, ele me trata, como se eu fosse, um menino, ele nunca teve essa questão, poxa, mas é a mulher que vai trabalhar na televisão, comigo e não vai ler e-mail, como era nos programas anteriores dele, ele vai me perguntar, eu vou responder o que eu quiser, e eu vou dar retomação, eu nunca leio no e-mail, ele nunca nem me pediu isso, até teve durante uma época, uma função de ler e-mail no programa dele, não tinha e-mail, eu não tenho nada contra a função apresentadora, só que não é jornalista, quem apresenta no ETP, precisa de uma técnica, não é fácil ler ETP, quem aqui já teve a oportunidade de fazer um teste como esse, não é a coisa mais simples do mundo, existe um outro tipo de pontuação, você tem que estar tranquilo com a câmera, tem uma série de exemplos, não é só, ler ETP não serve para nada, não é isso, não acho isso, ser apresentadora é uma coisa, e ser jornalista é outra, e tem jornalista que também pode ser apresentadora, mas são funções diferentes, não são a mesma coisa, inclusive para ser apresentadora tem que fazer rádio e televisão, é uma outra, não sei se tem alguém aqui de lado, é uma outra, é uma outra explicitidade, você precisa treinar para isso, não é tão fácil assim, eu tenho uma vantagem, e acho que uma vantagem é que eu tenho vergonha, então eu nunca li, ETP não é se eu tiver que ler, não é uma modificação, mas é uma coisa que a pessoa que é tímida, ou que às vezes engasga, ou que você tem jogo de cintura porque o TP cai, então eu não estou desverecendo quem lê ETP ou E-mail, não é isso, só que são funções diferentes, bem diferentes, inclusive porque não tem preconceito, apresentador é mulher, é o contrário, é uma simpatia com apresentadoras mulheres, o que já não acontece com jornalistas esportivos, e sabe se alguém tem uma pergunta? Você fez belas na rede, como que foi para você fazer um programa só com mulheres falando sobre futebol? Então, foi difícil, foi difícil porque assim, nós somos quatro pessoas muito diferentes, e daquelas quatro, uma vamos falar nomes, duas gostavam de futebol, e duas não. Então, é difícil você ter que falar de futebol, difícil mesmo, não é um preconceito com quem não gosta, porque trabalhar todo domingo, todo final de semana, todo feriado, com futebol, e não gostar, significa uma conversa vazia, igual eu chegar aqui e falar assim, puxa, vocês assistiram, lembro de eu assistir, vocês assistiram Narcos, que é uma série do Netflix, aí nem três pessoas assistiram, todas as outras não, e eu continuo falando sobre Narcos, ah, porque o episódio 1 é assim, o episódio 2 é essa, o episódio 3 é essa, fica uma conversa sem ressonância, quando você gosta, por exemplo, eu me lembro que em um dos programas do Belo, deve ter até no YouTube, quando eu falei que o Ronaldo tinha jogado, tinha jogado na Holanda, alguém falou assim, mas ele não jogou no Alman. A sorte que a Milene trabalhava no programa, mas a mulher morreu na Itália mesmo, ela falou assim, não, ele jogou sim, porque senão ia ficar eu falando na televisão, ele jogou, a outra dizendo que não jogou, e como é que eu ia provar no ar, naquela hora, ele fala, entra aqui na internet, você vê que ele jogou. E assim, isso realmente eu não acho que é bobagem, quem gosta de futebol, não pode gostar da rodada passada, quem gosta de futebol, precisa estudar futebol, estudar mesmo, porque não precisa saber, igual o Milton ou o Valone, a escalação do Santos de 47, não é isso estudar futebol, mas o Ronaldo é um personagem, se você não sabe a história, você não sabe futebol, você pode não gostar do Ronaldo, você pode achar que, sei lá, que o Ronaldinho Galgão chegou mais que ele, ou que o Mamário foi melhor para ele nessa eleição, você pode ter opiniões a respeito, mas alguns personagens, Puskas, você tem que saber quem foi o Puskas. É muito comum isso aí, a gente ouve a seguinte expressão, ah, mas eu não era vivo. Se você viu um repórter político que fala assim, ah, mas eu nasci na época do Collor, eu não sei quem foi o Getúlio Valls, é a mesma coisa. Sabe, a gente tem a vantagem hoje em dia, primeiro, de ter essas, conseguir acesso a várias informações, instantaneamente, na internet, coisa que, alguns negócios fazem o maior possível, mas assim, não é desculpa, não dá para dizer, ah, por exemplo, ah, não sabe o que é laranja mecânica, então, não dá. Mesmo que seja a coisa mais clichê do mundo, toda a helicópia do mundo, a gente vai falar que a Holanda é laranja mecânica, tem que saber o que é, tem que saber o que foi, tem que saber quem jogou, tem que saber o que o Cruyff pode falar, o que ele quiser da vida, o resto da vida, porque o que ele fez na Cota de 74, tem que continuar o que ele quiser, sempre, algumas coisas você tem que saber, isso, isso, isso é ser jornalista também. Você tem que dominar o que você faz, inclusive para poder fazer comparações, poder entender uma conversa, ah, assistir a Champions League, ou a Liga dos Campeões, eu posso falar Champions League, tem que ficar bravo, Liga dos Campeões, e falar assim, puxa, mas a Liga dos Campeões, o Real Madrid tem 10 títulos, tá? Então, o Real Madrid existia antes do Cristiano Ronaldo, o Real Madrid não é o Cristiano Ronaldo, então, quando foi que ganhou, com quem ganhou, como ganhou, qual a história do Real Madrid, que não é uma história muito bonita, do time, todas essas coisas, não há a questão de ser torcedora, é para você poder ter um conversa, né, e poder explicar, e poder entreter, e poder informar, muitas dessas informações que a gente vai guardando na cabeça, no caderninho, no arquivo na internet, no computador, na nuvem, hoje em dia, talvez você nem use, mas isso te dá uma segurança, para falar a respeito, muito grande. eu estudei, por exemplo, eu fui, me comentei a Copa do ano passado, na TV, eu estudei muito sobre os times, a maioria das coisas que eu fiquei sabendo, antes da Copa começar, eu não falei uma linha, não falei uma palavra, no Focus Sport, mas era, era muito difícil, para mim, se eu estivesse sentado na cadeira, para comentar o jogo da Coreia, e eu não soubesse nem, como foi a Coreia, nas eliminatórias da Copa, achar que a Coreia, do nada, foi abduzida, e apareceu no Brasil, para jogar a Copa, não vou dizer, que eu sou especialista, do futebol coreano, eu não sou, mas não dá, para você se propor, a fazer uma coisa, não ter a menor informação, nem do histórico, olha, o jogador joga tal time, tal jogador joga em tal time, foi assim, eliminatória, esse técnico, o outro disputou, o outro disputou eliminatória, pegou o time no final, algumas informações, que você precisa ter, para repassar, porque é muito fácil, falar quanto foi o jogo do Corinthians, ontem, se jornalista esportivo, você não faz o jogo do Corinthians, eu fiz muito luz em Mirassol, eu fiz muito, muito jogo pequeno, e é legal fazer jogo, mas sempre assim, uma coisa é roupa, que é profissão, gente, como jornalista, a gente não pode repetir, o senso comum, por saber que todo mundo sabe, senão não tem função nenhuma, mas acontece muito, esse jogo da Globo, o jogo da Globo, o que é o jogo da Globo, o principal jogo da Globo, da Globo da Praça, no Rio Flamengo, aqui em Corinthians, no Sul, em Grêmio, enfim, mas é um jogo importante, ontem foi com esse ponto de preso, e é muito como, o jogo da Praça, que é o jogo mais importante, o comentarista, se alguém que vai fazer isso, comenta um jogo por semana, falar, ah, mas o jogador não jogou, aí o cara fala assim, não, mas ele foi vetado pelo médico, tem terceiro amarelo, o cara não se deu o trabalho, de pegar o jornal do dia, e ver que o cara tomou o terceiro amarelo, fica suspenso, isso acontece muito, isso é inadmissível, como jornalista, acontece, acontece, mas não devia acontecer, e é inadmissível, quando eu faço uma meta desse nível, desse nível eu não faço, eu faço de minhas méritos, desse nível, ninguém vai falar, que ele é louro, que ele mora na Zona Leste, que ele é coliteiro, pode fazer, agora se for mulher, vai falar que essa vaca está fazendo o que no esporte, então assim, esse é o tipo de preconceito, que tem no futebol, com as mulheres, talvez se fosse um homem, que vai pintando o balé, fosse invertido, o preconceito de gênero existe, isso é uma coisa que não é mentira, eu me considero, sempre me considerei uma pessoa, que tem que estar muito mais bem preparada, do que qualquer outra pessoa, para fazer o que eu faço, e não é só para o perfeccionismo, que eu sou, é porque tem isso, a minha cobrança é muito maior, ela é muito maior, em todos os níveis, o Maurício, o Oliveira, que é o Storm Lancer, a namorada dele trabalha na folha, a Camila, ela tudo, e ela aconteceu uma coisa muito chata, com ela há pouco tempo, pouquíssimo tempo, de ela dar um furo de São Paulo, ela estava na ESPN, no site da ESPN, e o concorrente dela, de outro site de notícia, fazia a gracinha de falar assim, ah, mas a arma que ela usou, para dar o furo, eu não tenho, só para aquela mulher, só para ela que é o material, ele não, então, isso ainda acontece, e só para aquela mulher, porque se fosse que tivesse retuado, o furo de um cara, eu falava, puta, a fonte me ferrou, a fonte falou que não tinha, e deu para o Victor, ele não deu para mim, mas deu para a Camila, aí ele saiu com um comentário desse, isso acontece muito, isso acontece, o cara, depois não bando quem falou, não bando quem falou, mas fala, nas rodinhas, de coleguinhas, fala, fala para o chefe, fala. Você ficou, lendo o sexto semestre de jornalismo, você ficou, quatro anos na folha de São Paulo, quatro, e o jovem, o Roberto Avelange, tirou você, convidou você para você, Avalone, Avalone, isso, perdoe, ele tirou você para você e para esse programa, como foi citado aqui, essa saída, como você viu assim, viu um bom negócio de sair, porque você, na folha de São Paulo trabalhando, tem esse sobrenome, como você disse, tão importante que é trabalhar na folha de São Paulo, representando ela, como você enxergou essa saída? A folha tinha uma política, porque a folha não é mais assim, ela não deixava você ter dois empregos, você tinha que ter um emprego só, a não ser pouquíssimos casos de colunistas, tipo, o Juca podia ser colunista e trabalhar numa TV, a folha não dividia você como repórter, ou repórter barro a opinião, com outro veículo de comunicação, e existia um problema logístico, na folha eu trabalhava um final de semana sim, outro não, e para trabalhar num programa de domingo, aos domingos na TV, eu teria que folgar todos os domingos, então eu teria que ter um regime especial de folga, que os meus colegas manteriam, para poder sair e estar na TV todo dia 6 da tarde, antes da rodada acabar, para trabalhar, então o meu chefe, ele falou para eu escolher, primeiro que o salário era muito maior, então já era quase que, quase que impossível dizer não, segundo, que eu tinha uma proposta do lance, para fazer uma coisa parecida com o que eu fazia na folha, eu passeia a fazer o D prima no lance, e o lance deixou, eu no domingo, sair mais cedo, ficar fora do jogo, então eu não fazia relato de jogo no domingo, eu trabalhava no domingo, eu entrava mais cedo, mas jogo eu não fazia, então eu saí da folha, da folha pediu ficar 3 meses sem trabalhar em nenhum jornal, eu fiquei 3 meses sem trabalhar em nenhum jornal, e aí fui para a rede de TV, e aí fiquei na rede de TV e no lance, ao mesmo tempo, então foi difícil? Para falar bem, na verdade não foi, eu não tinha esse apego, até depois de 4 anos, não era mais só a folha, eu tinha sido convidada como Marília para trabalhar em outro lugar, eu já tinha, eu já tinha um currículo que era só meu, aquelas coisas que eu tinha feito na folha, então essa coisa eu não tinha, e há 10 anos atrás, quando isso aconteceu, já existia um movimento, várias palestras e seminários da folha, sobre o jornal vai acabar, então o jornal vai acabar, isso faz 10 anos, falei, bom, se o jornal vai acabar, precisa trabalhar em televisão, se a televisão não vai acabar, então eu tenho que pelo menos aprender a fazer outras coisas, que não só jornal, porque se o jornal vai acabar, eu vou fazer o que quando o jornal acabar? A folha mesmo, a folha não, qualquer jornal, o Estado, a folha, a França, não tem mais essa política de, até porque, por exemplo, eu faço um programa de televisão agora, o jornal é bom, porque quando eu estou lá, é um jornal, é um jornalista do jornal, que faz um programa de televisão, isso era uma coisa óbvia, mas os jornais enxergavam isso, eles enxergam, então é bom para o agora, que eu vá no Esporte TV, e não o contrário, acrescenta, então assim, hoje a folha, o único problema seria a questão das folgas realmente, mas, era uma época, gente, que não existia, era a internet de dos clientes, de escada, hoje eu vou na redação duas, três vezes por semana, porque eu sou CLT, e é uma questão imensiva, de que sete, quer dizer, eu consigo mandar a matéria, do Rio da Quarta-feira, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou mandar comando para o Rio de Janeiro, hoje ela conseguiria mandar a matéria de balerinha, de RTV, então essas coisas facilitaram, a gente mandava relato de jogo de um estádio, por linha de telefone, não é pela internet, você ligava o telefone, e ninguém teve... como chegava o seu jornal, conta para eles, pelo telefone também, não, isso depois, o fotógrafo, o motoboy levava o filme, o motoboy era no intervalo do jogo, pegava os filmes do fotógrafo, pegava a redação, isso acontece ainda com TV, isso está falando de 2002, 2003, isso acontece com TV, ainda hoje, é de buscar fita no intervalo, porque gente que não consegue gerar no estádio, as emissoras menores, que não tem direito de transmissão, então sem gerador no estádio, o que elas fazem? sei lá, gazeta, vai ter programa à noite, ainda dá tempo, mas o que eles fazem? Tem o primeiro tempo, eles mandam, vão editando, espera o segundo tempo, manda, depois pega o vestiário, manda, e isso era com todo antes, agora é só... Chegava as fotos, a gente tinha no noturno, na redação, era a primeira foto que chegava, não fala quantos filmam? Você podia reparar, pega o jornal de 2003, 2004, as fotos do jornal, sempre do primeiro tempo, porque no tempo de revelar o filme, assim, só que assim, digital, o fotógrafo que faz 100 fotos, você já manda umas 15 para a redação, ele seleciona as melhores, e dentro das melhores, o cara escolhe o que quiser, naquela época, chegava o que viesse, revelou, não houve no risco, vai, eu falo de 10 anos atrás, eu falo de 50 anos, só complementando a pergunta, dentro desse seu histórico, que você tem tanto no impresso, quanto na televisão, hoje em dia, com o universitário, que está acabada de sair da universidade, qual que é o melhor caminho, qual que é, ele vai encontrar mais facilidade, nessa questão de ir mais colocar? Eu acho que qualquer pessoa, quando eu fui trabalhar no Lance, a gente achava engraçado, e na época, além de ser engraçado, era triste, além de ser engraçado, triste, era necessário, e a gente brincava, é que na escola, Walter, Walter eu ganhei um no Lance, Walter de Matos, de jornalismo, a gente tinha que cabecear, cruzar, atitude de meta e tal, porque no Lance, você dirige o carro, não, dirige o carro ainda não, mas hoje em dia sim, você dirige o carro, você tirava foto, você filmava para TV Lance, você gravava matéria, você escrevia matéria, você fazia tudo, verra por um salário, verra, mas hoje em dia você tem que sair da faculdade sabendo fazer tudo isso, porque uma formação específica hoje em dia é muito temerada, é muito difícil dar certo, é um tiro só, é importante, é óbvio, sei lá, me dou melhor em rádio, me dou melhor em TV, eu gosto mais de escrever isso, obviamente, isso desenvolve as habilidades que, que, tipo, melhor apetecerem, mas, sair daqui, acho que uma coisa é mais fácil, eu acho, eu acho, improvável, bem improvável, para falar bem a verdade, para trabalhar com jornalismo, hoje, além de ter muita vontade, dedicação mesmo, não dá para ser, qualquer um faz, então, mais ou menos, tem que fazer bem feito, então, você precisa dedicar tempo àquilo, ainda que ele seja bem remunerado para isso, você precisa estar aberto, a frequentemente se reciclar, porque até pouco tempo, falar na TV não era uma habilidade do vítulo, para poder mudar a vida dele, cuidar do filho dele, etc e tal, você tem que se acostumar a viver disso, arrumar o horário, o tempo, arrumar aqui, arrumar ali, você precisa, não dá para se, não, vou trabalhar antigamente, vou trabalhar com um jornal, a vida inteira, 40 anos de jornal, igual um amigo meu da Folha de Gato, 50 anos de Folha de São Paulo, fazendo a mesma coisa, não existe mais isso. Eu entrei na faculdade, Eu lembro que a gente era jovem, e o meu sonho, às vezes, a gente não pode fazer isso, porque se eu for velho, você é minha, mas enfim, eu entrei na faculdade, todas aquelas coisas, o que você quer ser quando crescer? Eu quero falar, eu quero trabalhar no jornal impresso, no esporte, essa pergunta, primeiro, nem eu, nem o professor, fazer para vocês, porque vocês não tem mais essa pergunta, porque não existe mais jornalista, existia, nos anos 95, não existia, de impresso, de rádio, de jornal, de internet, não, não estava sendo inventado, então tinha essas três profissões, era caso específico de gente que fazia as duas coisas, mas era claramente um jornalista de TV falando na rádio, ou de rádio falando na TV, ficava uma grande piada, só que hoje isso é absolutamente impossível, até porque a Folha de São Paulo é um jornal, é a TV Folha, é um site, o Globo é o Globo, a TV Globo é o Globo.com, a Record é o R7, a Fabiola, que é amiga minha, que foi lá, porque o jornal me comportava mais fofoca, porque o jornal de diário já não cabe, tem que ser online, deixou de ser no R7, para fazer o Novo Almoço, lá com o Botinho, porque da audiência, enfim, não existe mais gente, jornalista de uma mídia, a gente é jornalista, porque ela falou a verdade, desde sempre, eu sempre preferi que impresso, trabalhei em rádio, trabalhei, agora estou na prisão, mas assim, quando eu comecei, e até hoje, se perguntar o que eu gosto mais de fazer, eu gosto mais de impresso, eu gosto mais de impresso, mas acabou o que eu gosto, não gosto, não tem mais esse, e mesmo quem é só de televisão, tem que saber escrever, porque ele vai ter que fazer, ele vai ter que fazer o texto do Facebook, o impresso virou outra coisa agora, se o seu impresso, falar o que aconteceu ontem no jogo, nem vai ter, porque o que aconteceu ontem no jogo, todo mundo sabe, a minha mãe, lê antes no Facebook, no Twitter, responde a gracinha, que fizeram com o time de ideia, todo mundo lê, então, mesmo jornalista de impresso, aliás, acho que mais que qualquer, outro, é o que mais precisa, se reinventar, porque a luta de ontem, todo mundo já sabe, o mais difícil, é você escrever sobre uma coisa, que já aconteceu, de um jeito diferente, com uma apuração, melhor, com fatos novos, de um jeito mais sedutor, para aquilo chamar a atenção, senão, para quê? Quem que valeu hoje, Corinthians e Patomos, o Papo de Preto 2 a 2, quem ainda não sabe, mesmo quem não gosta de futebol, quem que ainda não sabe, quem não viu o Fantástico, a chamada do programa do Faustão, quando acabou, ou quando trocou de canal, todo mundo sabe isso, isso que a gente fazia, não, 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 o dinheiro da fúria, foi dólar, chega a 4, e 4, e vamos, essa hora já está acontecendo, outro pregão, já está outra coisa, já tem uma nova votação, as contas da Dilma vão ser votadas, a quarta-feira o dólar vai a 4,50, você tem sempre que uma análise, muito à frente, então, acho que o impresso, é o mais desafiador, hoje em dia.